Hoje o grande momento, filho, para a criançada do Vale do Jaguaribe, especialmente o Limoeiro do Norte, recebendo o Parque Estrela, uma grande estrutura de muitos brinquedos. Hoje no nosso Limoeiro do Norte, a estreia é hoje, 6 da noite, é o grande momento de você se encantar com tantos brinquedos que tem o parque e também um show de muita iluminação de LED, muita diversão, aguardando por você, que é o Limoeiro do Norte, o Vale do Jaguaribe, tem hoje a oportunidade de estar em um grande parque e participar de uma estrutura enorme. Nível de capital, né? Pois é, amiga, a gente está andando mais nessas cidades maiores mesmo, até por caber, né? Por caber nas cidades, a gente está sendo muito convidado para as capitais, para os shoppings, essas coisas maiores, essas festejas maiores, ou a temporada como a gente está aqui no Limoeiro do Norte. Aí nós temos aqui muita coisa boa, viu? Para a criançada, tem um bocado de brinquedo infantil, tem o que de prelito, tem charrete, volvinha, motinha, Ferrari, milhoquinha, cama elástica, né? Tem muita coisa. E para o adulto, adulto tem loucura aqui já para adulto, né? Tem o brinquedão Pendolo, que é muito bacana, a Negada gosta muito deles, né? Tem o Crazy Dance, Água King, que só tem o que tem aqui no Brasil, o Água King. Aí nós temos o Enterprise também, ó, Roda Gigante, que é a Roda Pomorama, né? Tem Barca Vic, é muita coisa. Nós trouxemos tudo não, viu? No próximo ano, se Deus quiser que dê certo, aí nós traz mais umas coisinhas. E nós estamos mudando também para a Tarrafa, no Ceará. Sobre valores, valores, é assim, ó. O ingresso custa R$8,00 a unidade, né? E três ingressos por R$20,00. O ingresso de R$3,00 por R$20,00 só não vale no pêndulo. O ingresso do pêndulo ali só é R$8,00. Agora, todo o resto do parque, a unidade é R$8,00 e a promoção de três por vinte vale para qualquer brinquedo, fora o pêndulo, né? O Vale do Jaguari está convidado a participar a partir de hoje, às seis da noite. Nós estamos aqui mostrando as festividades do nosso parque Estrela, em Limo e do Norte, aqui ao lado da ABB, em frente ao ginásio coberto. Então, venha para cá você, pai de família, mãe de família, traga sua criança, traga seu filho, para se divertir. É um ambiente muito bonito, é um local muito bacana, muitos brinquedos que eles possam aqui ter um momento de muito lazer, com segurança, um espaço muito amplo. Toda a estrutura, logística de apoio às famílias de Limo e do Norte e do Vado do Jaguaribe vai ter um privilégio de receber aqui hoje, Parque Estrela, da nossa região do Baixo Jaguaribe, especialmente Limo e do Norte. Pois valeu, meu povo, fica com Deus e segue Itamafim mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.